Sorana Audi pra você com toda a linha S, a pronta entrega, uma motorização maravilhosa. Esse aqui é o S4, Lefte? Esse é o S4. Esse automóvel é um automóvel biturbo, com 265 HP, câmbio de 6 velocidades e tração integrada nas 4 rodas. Brincadeira, hein? Só pra vocês terem uma ideia, nada nesse carro aqui tem que tomar a dra-min. É uma coisa de louco. Caso contrário, não consegue. Gente, é um aviãozinho, isso não anda, isso voa. É fantástico e você tem toda a linha S, a pronta entrega. Vamos lá, S3, S4. S8, TT, 180, 225 HP e mais a linha A4, A4 1.8, A4 2.8, Avante, A4. Tudo isso a pronta entrega. Não é qualquer lugar que a gente encontra toda a linha pronta entrega, né, Lefte? Só na Sorana tem a linha S, não precisa procurar. Pode vir até a Sorana, a Sorana tem toda a linha S a pronta entrega. E aí você quer saber mais de motorização, de detalhes, de conversar um pouco com quem sabe do negócio? Venha conversar com o pessoal aqui, porque eles estão preparados pra fazer você... Eles vão te conquistar, tem que conquistar o cliente, não é mesmo? Se você precisa de um financiamento ou coisa parecida, nós temos aqui uma pessoa que cuida disso pra você gratuitamente. Isso não lhe custa nada, é uma cortesia, Sorana. Vai sair daqui com o seu áudio, eu vou te dar todas as dicas. Então preste atenção, porque de segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h18, domingo das 10h às 14h, Brasleme 268, finalzinho da Pacaembu, junto à Ponte da Casa Verde. O super telefone pra gente. 8572933. Quem vende mais? Sorana. Pensou o áudio e falou, Sorana. Vem pra cá. Vem. Vem.